Bom dia, bom dia, meu nome é Euler Plácido e você está aqui no canal Que Motão Antes de mais nada, solta a vinheta aí É muito bom estar aqui novamente com vocês, passando aí pelo ciclista Aqui é uma cidade que eu estou vindo, peraí, peraí, deixa eu dar uma diminuída aqui Opa, chega de bulto Hoje eu vou estar falando sobre a minha velha Strong Eu completei um pouco mais de mil quilômetros rodados com ela E eu estou muito feliz Eu vou estar falando para vocês sobre algumas especificações técnicas dessa Que é o modelo 2012, modelo que é de ano 2012, corrigindo Modelo 13 E essa moto que tem me trazido muita alegria Vai começar pelo motor, que é um motor de 4 tempos Que tem uma potência de 67 cavalos Rapaz, isso aqui dá uma diferença Para quem veio de um upgrade do Mantenerê Eu tive uma Tenerê que eu rodei mais de 60 mil quilômetros com ela E foi algo assim, foi muito bom Lembrando que esse prazo foi em quase dois anos Que eu fiquei com a Tenerê Fui em lugares incríveis, como vocês podem ver em outros vídeos do canal E com a nova moto do canal, hoje eu vim trazer isso Então a primeira coisa que eu falo é sobre isso Sobre a cavalaria, 67 cavalos E isso dá aquela elasticidade, um motor de 6 marchas Então você não sofre como eu sofri com a Tenerê Do giro e ir lá em cima Sempre ando nessa casa, como vocês estão vendo 5 mil giros, 4 mil giros E com isso você consegue, além de economizar Você consegue uma sobra considerável do motor Uma moto de geração eletrônica O tanque combustível dela é de 22 litros Então ótima moto para viagem A reserva dela são 4 litros E com isso você vai fazer viagens longas Eu uso essa moto para o dia a dia O motor não esquenta as pernas E olha que eu fiz testes Eu fiz alguns testes que Para saber disso, como que é Então para mim tem sido uma moto espetacular O preço dela, você vai achar a versão como essa aqui 2012, 2013 na faixa de 24 mil, 25 mil, 23 mil Depende do estado de conservação Depende da quilometragem Depende de quem foi o dono Então tudo isso você tem que ver também Quando você for comprar essa máquina O peso dela em ordem de marcha é de 216 kg E algo que me agradou É que o peso total bruto máximo dela Que ela aguenta são 420 kg Então eu tive uma moto, a Tenerê Que tinha uma capacidade máxima de 160 kg E eu peso 110 kg Então você já ficava assim Aquele negócio que não existe Você colocar um reforço de quadro e tal Mas isso é outro assunto para outro vídeo Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Eu coloquei a moto do jeito que eu queria Eu plotei A única coisa que eu não gostava dessa moto Era o adesivo do tanque E eu mandei plotar Fiz essa plotagem Para mim ficou maravilhoso O preço do seguro aqui em Goiânia Pela Porto Seguro 2.300 reais Um valor salgado Eu não fiz Viajei nessa paisagem comigo E andar de moto é isso Andar de moto Eu estou aqui hoje sozinho A gente está respeitando as normativas Eu tenho evitado a aglomeração Mas eu estou aqui fazendo o que eu mais gosto Que é andar de moto Eu gosto muito de andar de moto Com certeza essa moto vai me dar E tem me dado muito prazer A gente sabe que toda moto que sai da garagem Se você saiu da garagem A moto pode dar problema A tendência é dar problema Mas você vai tendo a manutenção correta Você fazendo tudo no tempo certo Colocando produtos de qualidade Com certeza a confiança na moto É outra confiança E a Suzuki A V-Strom Ela tem um histórico muito bom Em relação a isso Beleza? Se você ficou comigo até agora Eu te agradeço muito Muito mesmo Que você tenha uma semana de vitória Uma semana abençoada Em nome do Senhor Jesus Fiquem com Deus Fui Segue o líder E solta o som Eu te agradeço na iniciativa Olha só Eu te agradeço A gente E eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço A gente Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Tchau, tchau. Tchau.